...de carinho. Mulher gosta de... ...ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa Família. Eu sou Marcia Costa e no programa de hoje a gente vai ter uma pauta muito interessante, esclarecedora. E aqui a gente quer cooperar com você, que você procure pensar bem direitinho sobre o convívio com animais de estimação. Hoje com a gente, o programa está muito, muito, muito bom, porque a gente tem aqui a psicóloga do projeto. Pelo próximo, que é a Lúcia Rocha. Obrigada, Lúcia, por estar aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. E a Beatriz Duarte, treinadora de cães. Obrigada, Via, por estar aqui com a gente. De nada, prazer mesmo. A médica veterinária, Tuani Límia. Obrigada. Obrigada, prazer mesmo. E a Graziele Maia, que está vendo o cenário novo, foi uma primeira vez. Maravilhoso. Estava morrendo de saudade de vocês. Bom dia. Esse ano é a primeira vez que eu estou aqui, né? Pois é, que bom que a agenda está assim a pleno vapor. Glória a Deus. Uma honra estar aqui novamente. Bom demais. Mas, meninas, nós vamos falar sobre o convívio com os animais de estimação. A ideia hoje é poder convidá-la a se dar conta de algumas coisas muito importantes nesse convívio. E, Lúcia, você falou uma palavra que eu achei apropriadíssima antes de a gente começar o programa, que é responsabilidade, né? Acho que já é um bom convite. Já. Um animal de estimação, ele traz benefícios que já estão mais do que comprovados, cientificamente, né? Que o principal deles é a autoestima, né? No convívio familiar, a gente pode ter o segmento dos idosos, que ele dá aquela melhora nele, o ânimo de viver, ele se sente útil, positivo. Então, coisas que ele precisa fazer para ter uma qualidade de vida, ele passa a fazer porque tem um animalzinho. Ah, ele precisa passear. Então, eu vou passear porque ele precisa, né? Porque ele precisa. E no que ele sai, ele começa a fazer os contatos sociais, a interação social, o ambiente social dele se amplia. Simplesmente porque ele está produzindo um animal. Mas sabe que bonitinho lá colocou o nome dele. Você me remeteu a alguns programas de saúde mental que também trabalham com o animal? Exatamente. Nessa interação é super coro produtivo. É, tem isso na parte de fisioterapia também, o nosso projeto nas visitas, a gente tem as fisioterapeutas que trabalham a parte de movimento, de musculação nos pacientes, né? E sempre a gente vê um sorriso em todos eles, né? O mais importante. Com a criança no lar, é muito importante também porque vai dar essa criança responsabilidade. Vai dar ela que ela não é sozinha no mundo e que ela tem que dividir com os outros. Isso. E ela vai ter que cuidar da que você quer. Então tá, tudo bem, você vai ter que cuidar. Comida, passear, limpar a sujeira dele. A Beatriz, que é treinadora, sabe muito bem que esse processo é um processo que é preciso de persistência, carinho, afeto, paciência. É uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm, né? As pessoas, o cachorro chega com 60 dias, uma semana me liga, estou desesperada, já fiz de tudo e não faz xixi e cocô no lugar certo. Eu falo, gente, primeiro que a prioridade do cachorro não é fazer xixi e cocô num jornalzinho, vamos colocar, num tapete higiênico, né? Ele é simplesmente assim, tem que ser ensinado. Isso leva tempo. Eu faço muita analogia com criança, né? Quando tá trocando a fralda e tá começando a usar piniquinho. Não é de um dia pro outro. Principalmente assim, uma criança que entende que nós falamos, o que dirá um animal que não tá entendendo o que a gente tá falando. O ambiente é novo. Exatamente. E, Tône, esse cuidado com esse ambiente que tá novo, que muitas vezes a gente, pra o animal, a gente fica naquela neura de não, vou limpar. Aí usa qualquer produto. Isso traz prejuízos também pro animal. Tem que saber o que utilizar, não é? Pra saúde do animal. Sim, o ideal é que você tenha todo um cuidado com a parte de saúde, vacinação, vermifugação, tenha uma poupança pra ele, pros gastos com a parte médica veterinária. Você tem que saber os produtos ideais pra ele não ter alergias. É muito nessa linha, né? Isso é responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade. A Graziele, inclusive, falou o seguinte, hoje não dá pra ter vestido de estimação. A agenda tá tão... Pra glória de Deus. Mas eu não consigo ter tempo pra cuidar. Mas é uma coerência com isso. Coerência com isso. Então, se a gente tem um bichinho pra não cuidar, não vale a pena. O bichinho vai sofrer, vai ficar largado. Então, é melhor a gente não ter. No momento em que eu puder ter, eu vou ter. Mas, por enquanto, sem tempo, não dá pra deixar o bichinho sofrer. Gente, olha, no programa de hoje a gente vai curtir muito esse bate-papo. Vai ser muito legal, esclarecedor. E eu acho muito legal que você, se puder, chamar outras pessoas, convidar outras pessoas pra estar acompanhando pela internet, www.boasnovas.tv E aí assiste em qualquer lugar. E é muito legal que você clica lá, assiste ao vivo a programação toda da Boas Novas. Se estiver no horário das 3h30, a hora de Brasília, acompanha o Espaço Feminino e a reapresentação do programa às 6h da manhã. Hoje a gente continua aquela caminhada sobre o entendimento que recebemos na segunda-feira. um entendimento sobre o sangue que Jesus derramou, o sangue dele, que ele derramou por nós. Nós entendemos através da Bíblia que Jesus morreu e quando ele morreu, ele derramou o sangue dele. E esse sangue derramado foi para nos perdoar. E a Bíblia diz que após três dias ele ressuscita e esse ressuscitar de Jesus é para a nossa justificação. E essa justificação fala do lugar adequado, correto, que ele, pelo que fez, colocou você e eu. Então esse sangue de Jesus que foi derramado marca a vida daquele que crê, que acredita que esse sangue é o que é. é cura, esse sangue de Jesus é perdão para a minha vida, é restituição. E nessa semana nós estamos nessa caminhada de entender isso. Não apenas uma questão de informação, não, sabe? Ah, eu estou... É, isso aqui é isso... Ah, tá, não. Não é só uma informação, é uma revelação, é um entendimento profundo do significado que para mim tem e exerce o sangue de Jesus. A gente viu que o sangue de Jesus e nesse sangue que ele derramou, e sangue é vida. Ele deu a sua vida. Nesse sangue a gente tem perdão, o perdão de ontem, o perdão de hoje, o perdão de amanhã. Nesse sangue de Jesus, nessa vida de Jesus, nós temos proteção, uma marca que esse sangue traz, quando acreditamos no valor desse sangue, que nos protege. Então eu creio nisso. Então eu vivo isso. E vimos também que esse... essa vida de Jesus entregue a meu favor, a nosso favor, que é o seu sangue derramado por nós, ela também permite que eu e você tenhamos acesso a Deus. Aí eu não preciso mais ficar, eu corro atrás disso, corro atrás daquilo, corro atrás daquilo outro, porque aquilo ali é o acesso a Deus. Tem que pedir para o fulano, para o fulano ir até Deus, não, não preciso mais. Jesus já inaugurou esse acesso, ele liberou esse acesso. Por isso que ali em Hebreus, no capítulo 4, último versículo, o autor do livro diz assim, agora você pode confiantemente se aproximar do trono da graça, do favor que Ele derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí eu tenho, através desse sangue, um acesso liberado, então eu não preciso ficar, eu tenho que pagar essa penitência, eu tenho que cumprir esse voto, eu tenho que subir nesse monte, eu tenho que fazer isso, porque assim eu vou conseguir ser ouvido por Deus. Jesus liberou a sua voz para ser ouvida. Pois é. Agora, como é que a gente vive isso? Se a gente acreditar. Quem crê, vive. Somos aquilo que cremos. Vamos orar então? Nos apropriando desse entendimento tão bom a respeito do que Jesus fez por nós? Isso não é religião, é relacionamento com Deus. No vídeo, a nossa oração. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, o capítulo 1, os versículos 13 e 14. Ele nos resgatou de um domínio, de um domínio de escuridão, de confusão, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora nós estamos no lugar certo. No lado certo da batalha, no lado de Jesus, no lado onde há abundância de perdão, em quem temos a redenção, a saber, perdão. Pai, nós te agradecemos. Porque saber que somos perdoadas, somos amadas, acolhidas pelo teu amor, protegidas, é muito importante. Enche o coração de todas nós, dessa convicção, dessa realidade, que agora a gente está no lugar certo da batalha, quando a gente acredita no que tu fizeste por nós. que agora a gente é ouvida, que agora a gente tem liberdade para caminhar, sem estarmos reduzidas, confusas, massacradas, se sentindo inadequadas. O teu perdão é generoso, é infinito, é para sempre. E nesse momento, nos apropriamos do teu perdão e te agradecemos. Porque se a gente erra o alvo, a gente pode contar com o teu perdão para erguer a gente e dar força para a gente continuar a caminhar. Graças te damos, Jesus, pelo que tu fizeste. Derramando o teu sangue, a tua vida, em nosso favor. Graças te damos. Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais espaço feminino. Eu aguardo você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Legenda por Sônia Ruberti